No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês 5 sites pra você ganhar dinheiro na internet, tá bom? Se você tá querendo trabalhar, mas tá difícil achar emprego, eu vou mostrar que existe uma alternativa que é até muito melhor, porque você consegue ganhar muito mais, tá bom? Isso é só o início. Então fica comigo até o final, eu vou falar as 5 dicas, mas uma complementa a outra, tá? Pra outra, e a última é a melhor, sem dúvida, fica comigo. Se você gostou da ideia desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber todas as notificações e falar pro Google que você gosta desse tipo de conteúdo. Com isso você vai ajudar o canal a crescer e você vai se ajudar também a receber material nesse que você tem interesse. Vamos aqui pra tela do meu computador. O primeiro site é esse aqui, ó, 20 conto, tá? Vou deixar o link na descrição, é um site onde você tem duas frentes. Uma, você pode contratar serviço por 20 reais, ou você pode oferecer o serviço por 20 reais. Então vamos aqui nessa parte aqui de escrita e tradução, tá bom? Então tem aqui, ó, eu vou fazer seu trabalho de faculdade por 20 reais, tá bom? Aí tem avaliação aqui, tá? Vou escrever artigos de temas variados. Vou escrever seu artigo de até 500 palavras. Olha que legal. Vou montar seu currículo pra trazer mais entrevistas por 20 reais. Eu vou escrever artigos com SEO, né, que é pra otimização pro Google. Eu vou revisar, corrigir e melhorar o seu texto. Vou fazer seu trabalho de direito. Ou seja, a pessoa de repente já tá fazendo a faculdade de direito, tem facilidade de fazer e pega trabalho pra fazer. Aqui por 20 reais. Vamos entrar aqui só pra... Aqui tá com... Foram 10 avaliações de 5 estrelas, que é o máximo, né? Vamos entrar aqui só pra dar uma olhada. Então assim, ó, prazo de entrega é 2 dias, uma revisão... É, uma revisão gratuita, se a pessoa não gostar, né? Preço da revisão é 5 reais. Tá? Então, revisão geral... Ó, todo mundo dando 5 estrelas aqui, ó, um mês atrás. Assim, as pessoas estão contratando. Muito interessante. Vamos voltar aqui. Então você pode... O que que você é bom? Se questiona. Cara, eu sou bom em escrever, sou bom em criar um logotipo, sou bom em criar imagem, criar um post. Pensa no que você é bom e bota aqui e oferece. Faça trabalho, artigo, resumo, texto de blogs por 20 reais. Ó, nomes e serviços criativos aqui. Eu tinha visto aqui uma menina. Deixa eu ver se eu acho. Cara, ele é muito doido. Eu vou ser sua eb namorada por 2 semanas. Eu vou fazer a sua identidade visual por 20 reais. Vamos clicar aqui pra ver. Olha, tem 8 avaliações. Então eu tô oferecendo pra fazer identidade visual aqui, né? Bota algumas imagens aqui. Aí lá dentro, isso que é interessante. Olha só, pra você que tá oferecendo, tá? Então assim, o extra. Ele faz identidade visual, faz o logotipo. Aí se você quiser fazer cartão de visita, você paga mais 20 reais. Frente e verso, 35. Fazer um fundo de tela pro computador, 10 reais. Fazer uma capa de Facebook, 25. Tá? Fazer foto pro seu perfil, 20 reais. Ou seja, dar aquele retoque. Ou então, recortar o fundo. Criar folheto. Então aqui, ó. Prestar uma consultoria pra identidade. Tá? Então assim, ó. Fazer um logo vetorizado, mas logo 3D. 325. Então você pode oferecer um trabalho por 20 reais e agregar outros serviços. Que no final das contas, a gente pode dar aqui, ó. Se a pessoa quiser alguns itens aqui, você acaba fechando aí um projeto de 200, 300 reais, tá? Só que isso aqui você tá oferecendo pra muita gente. Tá? Aqui, vamos consultar ali. Vou criar sua identidade visual. Vamos ver se é isso aqui. Ah, acho que era essa. Isso aqui mesmo, ó. Mesma coisa. Banner por 20 reais, virtualização por 20, desenho de mascote 80, cartão de visita. Então você pode chamar por 20 reais algum tipo de serviço. Aí você estabelecer um relacionamento. Você pode... É... Olha que legal esse farol calçado. Aí tem aqui um portfólio, ó. Que legal o trabalho dela. Muito lindo, ó. Mainframe. E tem muita gente, muitas opções. Escolhe aqui qual tipo de serviço você pode oferecer. Que seja marketing digital, escrito e tradução, edição de vídeos. Diversão, estilo de vida. É pra criar website, consultoria e curso. Enfim. Tem muita opção interessante aqui. Agora vamos pro outro aqui, que é o 99 Freelance. Tava aqui, é bem famoso aqui no Brasil também. É... Não se preocupe em anotar. Tá lá embaixo na descrição. Vou deixar tudo anotadinho pra você. Você tem que se cadastrar aqui. É um processo normal. Vai botar nome e-mail. Vai botar alguns dados, confirmar por e-mail. Mas o mais importante é isso aqui, ó. Você vai oferecer um serviço. E as pessoas vão contratar você. Ó, então vamos pegar aqui, por exemplo, um desse aqui, ó. Ghostwriter. Esse Wallace que resende. Ghostwriter, redator, social media e tradutor. Então você pode oferecer. Poxa, sou bom em quê? Ah, eu sei traduzir. Digamos que você esteja fazendo faculdade de letra. Se esteja fazendo inglês. Ou tá fazendo cursinho em inglês. Ou morou fora do país. Enfim. Você pode se oferecer pra traduzir, tá? Redigir textos. E aqui você tem a avaliação, ó. Tá vendo? São cinco estrelinhas, tá? Você teve aqui 93 variações. Ó, que legal. 93 pessoas recomendam. Então tá no... O ranking tá em sétimo de ranking aqui. Bem legal isso aqui. Então tem muita coisa. Prestação de serviços remotos. Você tem designer. Designer de logotipos. Ou seja, vê o que você pode fazer. E oferece, ó. Pesquisa web, administrativo, desenvolvedor web. Se você é programador. Se você é web designer. Designer gráfico aqui. Quer mais? Marketing de conteúdo. Tem gente que escreve post pra blog de outras pessoas, né? Você pode oferecer aqui o que você sabe. Tá? Então eu vou te contratar. Você vai prestar o serviço. E vai estar aqui nesse portal que ele pode servir como uma grande vitrine pra você. Muita coisa legal aqui, tá? Então agora vamos pro terceiro. Tem o Fiverr também. Vou deixar o link na descrição lá. Não se preocupa, tá? Presta atenção que é mais importante. Aqui é a mesma coisa. Só que você tem um portal que oferece serviços, né? Pra você tanto contratar quanto pra você oferecer o serviço e vender. Né? Por... Só que é um portal internacional. Então se você fala inglês também, ok. Se não fala, botãozinho direito aqui, ó. Cadê? Traduzir pra português. Facilita muito, tá? Então você vai ter aqui, ó. Tá vendo? Já traduziu. Cadê? Design gráfico, gráfico e design, marketing digital, escrita e tradução, vídeo e animação, música e áudio, programação e tecnologia. Ah, vamos pegar essa aqui, ó. Escreverei artigos originais de SEO de alta qualidade. A gente tá dizendo aqui, ó. Artigos e escritora pra blog. Só que ao invés de você, assim... Esse blog no início, ele falava que custava 5 dólares. Qualquer tipo de trabalho. Só que com o tempo, começou a ter um preço mínimo aqui, ó. Então ela cobra 21,74 reais. Pra fazer aqui, ó. Vamos lá, tradutor. Trazer pra português. Tá? Sobre vendedora, tá vendo? É só contatar ela aqui. Abra um contato com ela. Continuar por 21,74. Vai ser a sua escritora de conteúdo. Tá? Então você escreveu um artigo, 108 reais, tá? Convertendo pra dólar, não sei quanto é que dá, mas... Divididos mais ou menos por 4 aí, deve ser 25 dólares. Cada um vai ter... Vai oferecer o seu serviço, tá? E às vezes tem link pra portfólio. Que tudo é bem interessante aqui, tá? Então continue. Tá? Esse aqui é o terceiro. O Faga é muito top também. Bom, vamos lá. Esse aqui é uma dica que... Vou botar dois sites juntos que, assim, você já conhece, mas você não sabe, de repente, como usar isso aqui. Instagram, eu vou te dar um exemplo. Eu tive comércio durante 10 anos. Loja de moda infantil. A concorrência começou a ficar muito grande por causa do Instagram. Porque as pessoas faziam o quê? Elas ofertavam pelo Instagram e vendiam pelo WhatsApp. Então, uma grande alternativa hoje, assim, você não precisa mais ter uma loja, tá? Muitas vezes você pode montar um negócio só com o Instagram. Você compra roupa, faz roupa, tal, revende, enfim. Aí você arranja o fornecedor e começa a fazer divulgação pelo Instagram. Isso aqui é uma ótima forma de você monetizar gastando nada, basicamente. Só que tem estratégia. Porque, se não, hoje em dia, assim, isso pode ser feito tanto aqui como no Instagram, vou ter que roupas femininas aqui. Muita gente. Muita gente ofertando aqui roupas, tal, e faz o fechamento dessas roupas pelo WhatsApp. Só que, assim, tanto aqui quanto aqui no Facebook, né? Que, assim, na verdade, são cinco sites que ainda tem, então, o melhor de todos eu vou deixar para o final. Então, mas preste atenção nisso aqui, porque isso aqui é extremamente importante. Então, você tem grupos aqui também no Facebook, ó, que são grupos de... Que tem muitos integrantes aqui, ó, 25 mil, 29 mil. Então, assim, você pode... Tá demorando a carregar um pouquinho aqui? Mas você pode usar esses grupos também para divulgar a sua marca, tá? Então, qual é a dica que eu deixo para você? Se você achou a ideia genial, já deixa o seu like também, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal. Ó, se você botar a bazar aqui, por exemplo, você vai vir em grupos com 200 mil, 50 mil, 28 mil pessoas. Tem grupos até maiores e tem grupos menores. Só que tem um grande problema aqui, tá? Que você tem que prestar muita atenção. Se você for com muita sede ao pote, é capaz de você tomar bloqueio na sua conta, ficar com ela desabilitada, até perder sua conta, tá? Conheci muita gente que, no início, aconteceu isso. Então, existe técnica, existe estratégia para você fazer isso. Você pode ter um negócio sim, você pode comprar roupa de revenda, você pode fazer mini fábrica no fundo de quintal. Você pode... Isso aqui não é só roupa não, tá, gente? Você pode fazer bolo para vender, confeitaria, bolo de aniversário. Ou seja, você cria uma coisa especializada e começa a oferecer nesses grupos, tá? Só que, assim, o Facebook e o Instagram, eles são completamente contra spam. Ou seja, se você tentar divulgar alguma coisa aqui... Porque eles vendem propaganda. Então, se você tentar divulgar, a primeira reação deles é te bloquear, tá? Porque eles querem que você pague para eles divulgar. Eu vou deixar aqui embaixo um link de um vídeo tutorial que explica como é que você faz isso, tá? Existe uma técnica que você consegue divulgar em grupos de Facebook, consegue divulgar no Instagram, consegue divulgar no YouTube também. Que eu nem botei aqui de uma forma bem estratégica, com o método certo, um passo a passo, para você ter sucesso, tá? Ó, vou agora para o melhor de todos. Esse aqui é fantástico, tá? É com o que eu trabalho também, isso aqui. Aqui é o Hotmart. Hotmart, ele é uma plataforma de produtos também, produtos digitais que você pode vender. E as comissões são muito legais, tá? Então, vamos ver aqui a parte de produtos, por exemplo. Então, vamos nessa parte aqui de mercado, para a gente ver quais são os produtos que a gente pode aqui também vender. É indicar, fazer indicação e ganhar comissões aqui, porque essas comissões são ótimas. Tá? Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui. Uma dieta, assim, coisa que é, poxa, qual a mulher que você conhece que não quer emagrecer, tá? Então, tem dieta de 17 dias, tá? Se você vender essa dieta, ou seja, você não precisa vender, você só precisa indicar, tá? Já está dizendo que aqui é afiliado, basta você clicar. Nesse caso aqui, você, o produto custa 47 reais, se você vender, você ganha 25, ou seja, mais da metade. Mais de 50%. Custo de eletrônica em geral. Quantas pessoas você conhece que gostariam de fazer um curso técnico, né, de eletrônica? E estou falando de que tem vários nichos. Então, você pode se afiliar agora, se eu quiser, aqui, eu cliquei. Eu me afiliei. Pronto, já estou afiliado. Então, eu vou receber um link de divulgação. Mas você pega esse link, aí sim, eu vou naquelas plataformas como o Face, o Instagram, tomando cuidado para não ser bloqueado. Existem hoje também diversas estratégias para você pegar esse link e divulgar e você ganhar sua comissão. Nesse caso aqui, a comissão é de 178, o produto é um pouco mais caro, mas tem comissões que são de 60%. Olha que interessante aqui, a guitarra intensiva. Então, você deve conhecer alguma pessoa que gosta de tocar guitarra. Então, aqui, o produto, que seria esse e-book aqui, né, comissão de 60%. Olha que legal. Nesse curso aqui de guitarra intensiva. Então, você aqui, você vai oferecer para algum amigo ou divulgar na internet isso aqui, fazer a promoção do produto. E você, quando vender através desse link, você vai ganhar R$51,84. É uma oportunidade bem interessante, tá? Esse aí, eu acho que é muito mais interessante que todas que eu falei. Atualmente, eu trabalho com isso. Eu promovo produtos e recebo comissão pela venda deles, tá? Você não precisa promover apenas um produto, você pode promover vários. Você pode promover diversos dentro do mesmo nicho, tá? Existe uma oportunidade incrível aqui, tá? E, assim, isso é uma coisa crescente. A partir do momento que você divulga, você pode começar a divulgar outros e, durante um mês, você fazer a venda de vários produtos desses. Vamos ver a página de vendas. Olha que legal aqui, ó. Você já tem uma página pronta para você promover. Ou seja, você não precisa criar nada. Você pode criar para você, se você quiser, né? Mas você tem aqui, ó. Com vídeo. Uma chamada legal, ó. Mais de 2 mil alunos, centenas de queijos de sucesso. Aí você vai ter toda uma parte de vendas bem feita aqui, né? O preço é de R$97,00 e a sua comissão é de R$47,00. É uma comissão muito alta, de 60%. Tá vendo? Tem vídeo, tem explicação, certificado. Você tem aqui depoimentos. É muito interessante. Ah, Léo, mas é fácil fazer isso vender? Bom, todo trabalho dá trabalho. Então, assim, se você quer ter resultado, você, obviamente, você vai ter que... Nas outras plataformas, na 20 Conto, na 99 Freelance, no Fiverr, no Instagram, no Face, tudo você vai ter que se dedicar, assim como você se dedica hoje para o seu trabalho, tá? Só que esse trabalho hoje você se dedica para alguém, né? Provavelmente, se você é carteira assinada, se é o seu negócio, você sabe que você dá o sangue porque o negócio é seu. Então, aqui, se você tem um comércio físico, uma loja física, existem estratégias aqui para você também usar isso a favor da sua loja física, né? Ah, por exemplo, eu tinha loja de roupa. Eu divulgava no Instagram, eu divulgava no Face, tá? Ah, mas eu quero divulgar, gostei dessa ideia do curso, que não é, na verdade, para mim, é a melhor de todas. Existem estratégias. Eu vou deixar aqui embaixo um link de um vídeo que tem um método, né? Que ele explica certinho como é que você faz para iniciar totalmente do zero e ter sucesso nesse negócio. Eu recomendo dar uma olhada nesse vídeo porque esse mercado de infoprodutos é um mercado novo, que tem muito espaço ainda. A gente ainda está trabalhando no mercado de oceano azul, digamos assim. E, obviamente, você tem que ter um investimento de tempo para poder aprender a fazer da forma certa, para não tomar bloqueio no Face, no Instagram, que pode acontecer, né? Se você for fazendo de qualquer jeito, mas, assim, com o método não tem erro, tá? Você vai começar, você vai ter questão de tempo de você se aprimorar e ter sucesso. Então, se você está procurando trabalho, existem opções além do mercado tradicional, que é o emprego, tá? Que ali você não tem como crescer. Então, assim, se você já está trabalhando, é uma ótima oportunidade de você fazer em paralelo, ter uma renda extra. Ou se você está começando do zero, saiba que você vai ter que fazer investimento de tempo, mas um curso acelera esse processo, tá? Então, assim, imagina o seguinte, aquele curso aí de R$47, tá? Vamos fazer uma conta. R$47, digamos que você venda dois por dia. Estou chutando aqui, tá? R$47 vezes dois, R$94, tá? Digamos, por dia, assim, por baixo, só para a gente pensar no número. Quando você vai dormir, o teu site está lá. Então, assim, não é que nem o trabalho que você trabalha 25 dias. Aqui, depois que o site estiver no ar, já, você pode fazer esse 94 vezes 30 dias, tá? Só aqui dá R$2.800. Isso, assim, com o produto. Imagina se você começa a trabalhar outros produtos do mesmo nicho ou até de nichos diferentes, tá? Se eu tiver que dar uma dica para você, eu acho que vale a pena investir em conhecimento. Então, tem aí, se você já tem habilidade, o 20 conto, o Freela, o 99 Freela, o Fiverr, o Instagram, que também requer você ter uma estruturazinha de revenda, de comprar e revender. O Facebook, que ajuda a divulgar, mas tem que tomar cuidado para não tomar bloqueio, tá? Por favor, gente, não esquece de dar uma olhada no vídeo também, que tem um método passo a passo, totalmente do zero, para ver se você é iniciante, tá? Que ele vai mostrar para você como é que você consegue começar o seu negócio na internet. E lembra-se que isso aí não é só para iniciante. Pode ser para iniciante que não sabe nada, para o pessoal que já tem algum tipo de conhecimento, para que já é especialista, né? Porque com conhecimento você caminha mais rápido e, assim, acho que todo mundo, né, quer alcançar os resultados o mais rápido possível, porque quando entra o dinheirinho, né, quando começa a entrar as primeiras vendas, a gente já dá aquela oxigenada e aí fica mais tranquilo. Tá bom, gente? Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações e falar para o Google que você gosta desse tipo de conteúdo. Então, ó, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.